Eu não sou egoísta, tudo que tem eu vou parquejar Não precisa pedir manigro, baby, eu vou parquejar Em casa tenho banana, podes ver levar Também tenho cana doce, podes ver chupar Quer chupar? Quer chupar? Pode ver chupar Quer chupar? Quer chupar? Pode ver chupar Quer chupar? Quer chupar? Pode ver chupar Quer chupar? Quer chupar? Quer chupar? Pode ver chupar Quer chupar? Quer chupar? Pode ver chupar Quero chupar, chupar, pode me chupar Eu não sou egoísta, tudo que tem eu vou partilhar Não precisa pedir maninho, baby, eu vou partilhar Em casa tenho banana, podes ver levar Também tenho cana doce, podes ver chupar Quero chupar, chupar, pode me chupar Quero chupar, chupar, pode me chupar Quero chupar, chupar, pode me chupar Quero chupar, 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 pode me chupar Quero 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 chupar, pode me chupar Obrigado.